Aeromotocar Esportes Houve a falta no rebote A falta em cima do Jair Tá balançando até agora A travessão do Everson Eu confesso que fiquei em dúvida Se foi pênalti ou não Para mim eu acho inclusive que não foi É o lance de interpretação Foi dentro da área, ponto Ombro do Igor Rabelo, a interpretação do Felipe Ombro nas costas Ele achou o suficiente para derrubar O jogador do América Atenção, apita o árbitro Termina o jogo Galão 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 da massa É o Campeão Mineiro 2021 Parabéns Galão da massa O melhor Na primeira fase O melhor na semifinal O melhor na decisão É campeão É campeão mineiro Campeão de novo Na boca da massa É o galo campeão mineiro 2021 Olha a festa dos jogadores em campo Olha a reclamação americana Be campeão Galão do Vamos lá